Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. E por meio da TV Cívica, o nosso deputado Altineu Cortes, aqui que nós encontramos de surpresa nesse 22 de setembro de 2021, falando agora há cerca dos 131 anos de emancipação político-administrativa no município de São Gonçalo. Deputado, a palavra é sua. Que Deus abençoe São Gonçalo, agradeço ao capitão Nelson pela sua luta, pelo seu trabalho, ao governador Cláudio Castro, que está trazendo obras de infraestrutura. Com essa concessão, 64% da cidade vai ter água e esgoto tratado. Anunciado hoje mais um batalhão para São Gonçalo, o batalhão de choques vai ser instalado lá em Neves, uma vitória histórica para a população de São Gonçalo. E o capitão Nelson, com a sua equipe, secretários, funcionários do município, estão de parabéns. São Gonçalo, num novo momento, novos rumos. Deus abençoe a sua família. Fiquem com Deus. Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, seu amigo Alessandro Santana, desejando a todos uma excelente tarde. Que Deus abençoe a todos nós, nesse dia, 22 de setembro de 2021. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.